Essa reunião se destina a receber, discutir e votar a proposição da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício do Sr. Guilherme Nunes de Avelar Neto, Diretor de Administração de Finanças da Câmara Municipal de Belo Horizonte, publicado no dia 28 de 10 de 2017, em resposta ao requerimento 8.564 de 2017, que pediu providências com vista à adequação das instalações daquela casa legislativa às normas de acessibilidade, para que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, informando que foi solicitada à Sudecap uma avaliação técnico-jurídica sobre o pedido de que seja oportunamente encaminhada à comissão. Ofício da Sra. Paula Maria Nasser Cury, chefe da Subsecretaria de Assessoria Tecla Legislativa da Secretaria da Casa Civil, publicado no dia 2 de 11 de 2017, em resposta ao requerimento 8.565 de 2017, que pediu providências ao DER para que sejam fiscalizadas as condições de acessibilidade dos espaços destinados às cadeiras de roda nos ônibus dos transportes coletivos metropolitano e intermunicipal, informando que o órgão realiza as ações fiscalizatórias do serviço de transporte de passagem de ônibus, onde são verificados todos os dispositivos obrigatórios dos veículos, inclusive aqueles destinados à acessibilidade para deficientes. A presidência designa relatores para as vitas realizadas em 14 de 11, Uberlândia, na Escola Estadual de Educação Especial Novo Horizonte, o deputado Arte Vestir, em Ituiutaba, na Escola... A assessoria podia só corrigir para mim, por favor? Em Uberlândia, o deputado Nozinho. E em Ituiutaba, o deputado Elismar Prado. E eu vou avocar a falta do Antônio Castro de hoje. Então, só corrigir para mim. Em Uberlândia, na Escola Estadual de Educação Especial Novo Horizonte, relator, deputado Nozinho. E em Ituiutaba, na Escola Estadual de Educação Especial Risoleta Neves, o deputado Elismar Prado. Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Terceira fase, sobre a mesa, relatório da visita realizada por essa comissão na Escola Estadual de Educação Especial Mariana Marques R. Gletts, no município de São Sebastião do Paraíso. E na Escola Estadual Especial Padre Pascoal Berardo, em Monte Santo de Minas. Em atendimento, ilustre deputado Dr. Wilson e deputado Nozinho, ao requerimento da comissão nº 10.268.2017, dos deputados, desse presidente e do deputado Antônio Carlos Arantes, a Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência visitou, no dia 30 de 10, a Escola Estadual de Educação Especial Mariana Marques R. Gletts, no município de São Sebastião do Paraíso, e a Escola Estadual de Educação Especial Padre Pascoal Berardo, no município de Monte Santo de Minas, para conhecer as instalações, as condições de funcionamento e as intervenções necessárias para o melhor atendimento da pessoa com deficiência. Participaram da visita os deputados Duarte Vechir, Antônio Carlos Arantes e Cás Soares, que foram recebidos pela diretora Cássia de Souza Lima e funcionários da escola. Estiveram presentes também o presidente da APAI e os pré-intendentes regionais de ensino. Na escola Padre Pascoal Berardo, estiveram presentes a equipe de educadores e os vereadores do município de Monte Santo de Minas. A Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência visitou, portanto, essas duas escolas no dia 30 de outubro passado. Fundada em 1986, em 2004, a Escola Estadual Mariana Marques atendia 318 alunos distribuídos em 22 turmas e contava com cerca de 60 profissionais. O ensino era realizado por meio de oficinas de música, oficinas terapêuticas, preparação para o mercado de trabalho, além de outras atividades coletivas. A partir de 2014, novas matrículas foram proibidas e, atualmente, a escola atende cerca de 16 alunos com transtorno de espectro autista, TEA, paralisia cerebral, deficiência intelectual, etc., visando seu desenvolvimento global. Oferece o primeiro ciclo do ensino fundamental até o quinto ano aos alunos vindos de São Sebastião do Paraíso, Jacuí e São Tomás de Aquino. O quadro de funcionários é composto por 16 profissionais, entre pessoal administrativo, direção e supervisão, professores e equipe multidisciplinar, que é fisioterapeuta, fonaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional. Segundo a diretora da escola, senhora Cássia, não têm sido efetuadas novas matrículas diretamente na escola desde 2014, a não ser as asseguradas por ordem judicial, apesar de haver demanda para novos atendimentos. Eu faço uma parada aqui, deputado Nozinho e deputado doutor Wilson. A diretora da escola, ela relata aqui que existe demanda, só tem matriculado os alunos que a Justiça decide que a escola tem a obrigação de matriculá-los. Lembrando aqui que a escola teve, já teve no passado, veja bem aqui, 318 alunos, 318, e tinha 60 profissionais na escola. Hoje a escola atende 16 alunos. Quer dizer, nessa visita, mais uma vez, deputado doutor Wilson, nós constatamos que a demanda existe. A Secretaria de Educação é que proibiu as novas matrículas nas séries iniciais e, com isso, essas escolas estão morrendo sufocadas porque tem demanda, tem funcionário que recebe do Estado regularmente e os alunos são proibidos de serem matriculados. Eu faço aqui também o relato do presidente da Câmara Municipal e professor da Rede Regular de Ensino, o Marcelo Moraes, afirmou ele não estar preparado para receber alunos que demandem de atenção especial. Veja bem, ele é professor na rede regular, ele é professor na rede regular, para onde os alunos da escola especial estão sendo transferidos a título de inclusão. Ele relatou um caso que passou nessa nota, nessa nota da visita, que eu queria que os deputados doutor Wilson e o deputado Nozinha não estiveram presentes. O Marcelo, que é presidente da Câmara, disse que um aluno com deficiência, ele tinha um aparelho que ele usava de respiração e esse aparelho, no decorrer da aula, saiu e aquele jovem começou a passar mal e ele não sabia o que fazia. Todo mundo apavorado, ele pegou o jovem nos braços e o levou para a UPA, onde lá na UPA é que teve o atendimento imediato que poderia até mesmo ter levado a óbito aquele jovem. Então, o Marcelo dá um depoimento impressionante nessa nossa visita. Ele diz, o presidente da Câmara Municipal e professor da rede regular de ensino, o senhor Marcelo Moraes, afirmou ele não estar preparado para receber alunos que demandem atenção especial. Para exemplificar este despreparo, relatou o caso de um aluno especial cuja sonda se soltou durante a aula e não recebeu o atendimento necessário porque os profissionais responsáveis, ele próprio e o professor de apoio, não sabiam o que fazer. Então, é uma situação que reflete a realidade da grande maioria dos alunos especiais dessas escolas que estão sendo transferidos para a rede regular e lá não encontram o devido apoio e o devido preparo, tanto dos profissionais e não tem a equipe multidisciplinar, que é terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, enfermeira, assistente social, que na escola estadual especial dá todo o apoio aos jovens e a essas crianças. O deputado Carlos Soares questionou se as escolas regulares estão preparadas para fazer o uso, de fato, a inclusão desses alunos em um contexto de dificuldade para a educação regular. O deputado Arantes argumentou que não é possível tratar pessoas desiguais de forma igual. Pessoas com necessidades especiais de educação precisam de educação especial, afirmou o deputado, que reconheceu também que muitos alunos têm condições de serem incluídos no ensino regular. Os alunos que a escola regular não possa atender deveriam, segundo o deputado, permanecerem na escola especial. A visita estendeu a Escola Estadual de Educação Especial Padre Pascoal Berard, no município de Santo Antônio, município de Monte Santo de Minas. Essa, inaugurada em 1999, a escola tem estrutura para atender 80 alunos, mas atualmente atende apenas 16 de Monte Santo de Minas e Arceburgo. Apesar de haver demanda para mais atendimentos. A equipe foi reduzida e não oferece atendimento clínico, o que faz com que as mães tenham que buscá-lo na rede pública ou privada de saúde. Já nessa escola de Monte Santo, não tem o atendimento clínico, a escola está aberta, uma estrutura invejável, e as mães, para complementar aquilo que a escola especial deveria dar aos seus filhos, levam-os para a escola, mas a parte clínica busca na rede particular. Um verdadeiro absurdo o que nós vimos em Monte Santo de Minas. O prédio da escola é próprio para a escola especial, com estrutura acessível, mobiliária adaptada, salas e equipamentos de terapia, hidroterapia, uma piscina de água quente espetacular, em perfeito estado e funcionamento, mas desativados. As mães dos alunos dessa escola também relataram que seus filhos não se adaptam à escola regular devido às deficiências múltiplas, e que, por esse motivo, nem chegarão a matriculá-los na rede regular de ensino. Ou seja, as próprias mães, de antemão, antevendo que seus filhos não terão a qualidade no atendimento da escola regular, levarão seus filhos para casa em decorrência do fechamento das escolas especiais em Minas Gerais. É um caso que realmente nos preocupa muito e que nós temos que tratar, mais uma vez, com muito carinho, respeito e a consideração que a causa requer. O presidente da comissão, Duarte Bechico, considerou que, tendo em vista a falta da sede da escola especial São Sebastião do Paraíso e a disponibilidade do espaço da escola em Monte Santo, essa última poderia receber os alunos do outro município. É que a escola de Monte Santo, em relação a São Sebastião do Paraíso, a escola de Monte Santo tem uma estrutura perfeita, adequada, enquanto que a São Sebastião do Paraíso está apenas em algumas salas da APAI local. Ou seja, o Estado paga um aluguel para a APAI, enquanto que ele tem uma escola do lado, com 30 quilômetros, que poderia atender toda a demanda regional. A conclusão, senhores parlamentares, durante a visita, a Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência conheceu as condições de funcionamento das escolas estaduais Mariana Marques e Pato Pascoal Berardo, ouviu seus profissionais, bem como familiares de alunos, sobre suas demandas e dificuldades enfrentadas pelas escolas. Ficaram evidentes os transtornos enfrentados pelos familiares para incluir seus filhos no ensino regular, em razão da falta de preparo dos seus profissionais e da adequação dos seus ambientes. O deputado Duarte informou que estará elaborando um relatório a ser entregue ao Poder Executivo, com sugestões para que o processo de inclusão, que é paradigma nacional e meta do governo do Estado, ocorra de forma menos traumática. Esse é o relato da visita às escolas de São Sebastião do Paraíso, Mariana Marques, e da escola Padre Pascoal Berardo, em Monte Santo de Minas. A presidência nos termos do artigo 297B do Regimento Interno considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Eu vou pedir o Nozinho para ler um e o Wilson para ler o outro, por favor. Esse aqui. Peço ao deputado doutor Wilson que faça a leitura da visita ao texto lá, o principal cabeçalho. É a visita... Essa aí é a Casa Larga. E o deputado Nozinho ao Instituto São Rafael. Doutor Wilson, com a palavra. Relatório de visita da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, local visitado. Casa Laris, da APAI-BH, no bairro Santa Tereza. A apresentação. Em atendimento ao requerimento de comissão nº 10.334, 2017, do deputado Duarte Berchir, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, visitou, no dia 8 de novembro de 2017, três casalares mantidas pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte, para conhecer o serviço por elas desenvolvido e discutir questões relativas ao seu funcionamento. Participou da visita o deputado Duarte Berchir, que foi recebido por Judite Monteiro, presidente da APAI-BH, Alina Braga, gerente do programa Casa Lar da Instituição, Maíra Camilo, gestora da área de assistente social, e Walter Macedo, gestora administrativa financeira. Os atendidos pelo serviço se dividem em oito casas, das quais três estão no bairro Santa Tereza, próximo à sede da APAI, que foram visitados pela comissão em 8 de novembro de 2017, e cinco na região do Barreiro. Ao todo, 50 funcionários trabalham nestas casas. Na reunião que iniciou a visita, os gestores da APAI apresentaram três demandas principais. A primeira diz respeito à necessidade de reajuste no valor repassado pela Secretaria de Estado, de Trabalho e Desenvolvimento Social, para execução dos termos de colaboração. O valor, hoje, é de R$ 1.600.000,00 por mês, per capita. É o mesmo do início da vigência do convênio da Casa Lar, em 2013, que se deu em 8 de outubro de 2013. O convênio foi substituído pelo termo de colaboração número 2, 2017, com vigência entre janeiro de 2017 a outubro de 2018. Em função das alterações promovidas pela Lei Federal, número 3.019, de 2014, marco regulatório das organizações da sociedade civil, nas parcerias entre as organizações da sociedade civil e a administração pública. Os valores, no entanto, não foram mantidos. Segundo os gestores presentes à visita, o valor repassado é insuficiente para cobrir as despesas do serviço, considerando a inflação e o aumento dos custos do medicamento. Atualmente, gasta-se, em média, R$ 2.500,00 mensais por capita. Judite Monteiro, presidente da APAI, informou que, em reunião com o representante do Estado, em março, foi oferecido um reajuste de 11% no valor do convênio a ser pago, no início do mês de agosto. Como os recursos não foram transferidos, quadrimessalmente, os valores cobririam as despesas de agosto a novembro. Porém, esse reajuste não ocorreu. Além disso, o repasse foi feito apenas no início de outubro. Para evitar esses atrasos, a presidente da entidade sugeriu que sejam reutilizados recursos financeiros provenientes da loteria do Estado de Minas Gerais. O terceiro ponto diz respeito à forma da aplicação dos valores do convênio. Aline Braga disse que o montante anual para as despesas com o pessoal cobre os 12 salários mensais dos funcionários das casas-lares, mas não o 13º salário e nem as férias. A PAI, portanto, solicita que o governo estadual estude a possibilidade de repassar recursos extras que permitam ao menos o pagamento do 13º salário dos funcionários. A Lina também pleiteou que haja definição prévia no quantitativo dos recursos a serem aplicados em cada íntegro de custeio, uma vez que os valores necessários para o pagamento de medicamentos, por exemplo, podem sofrer variações ao longo do tempo para cada usuário. Em seguida, a comissão conheceu três casas-lares entre si. A primeira casa funciona em um imóvel próprio, ao passo que as outras duas são alugadas. Cada uma por cerca de R$ 2.800 mensais. Em cada casa moram de cinco a oito pessoas. No dia da visita, as casas estavam em boas condições de manutenção e limpeza. Constatou-se que a sua estrutura é satisfatória e que a utilização dos espaços proporciona privacidade e conforto aos moradores. Ao final da visita, os representantes da PAI criticaram o modelo da República determinado pela CEDES para o funcionamento das casas-lares. Esclareceram que esse modelo não seria adequado aos moradores, pois estão em processo de envelhecimento e demandam supervisão e cuidados permanentes. Além disso, as pessoas atendidas passaram toda a maior parte da vida institucionalizadas e, certamente, enfrentariam dificuldades para se adaptar à vida em República. Conclusão. Durante a visita, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência conheceu as instalações e as formas de funcionamento do serviço da casa lá, desenvolvido pela PAI de BH, bem como as dificuldades enfrentadas por esta entidade para sua manutenção. Evidenciaram-se as seguintes demandas a serem discutidas com o Poder Executivo. Reajuste no valor da parceria mantida com a CEDES, que não é alterado desde 2013. Adoção de medidas urgentes que evitem os atrasos no repasse dos recursos para a PAI de BH. Transferência de recursos extras que permitam o pagamento do 13º salário aos funcionários. e a avaliação da possibilidade de aplicação dos recursos da parceria pela PAI de BH, conforme as necessidades de cada momento. Em visita a essas demandas, o deputado Duarte Bixi informou que buscará estabelecer diálogo com a CEDES para debater alternativas para solucionar os problemas apresentados. Muito bem. Novembro de 2017. Eu quero fazer... Muito obrigado, V. Exª. Eu quero fazer aqui algumas considerações bem rápido. Primeira delas. A Casa Lar, ela está com um convênio desde 2013, sem ser reajustado. V. Exª leu aqui que o valor per capita que a Casa Lar recebe é de R$ 1.600,00 por cada pessoa que ela atende. O custo dessas pessoas é de cerca de R$ 2.500,00 por mês. Essa defasagem de um valor para o outro, o Estado, no início do ano, uma reunião que teve em abril, lá na CEDES, ficou de reajustar esse convênio em 11%, o que não resolveria, mas não deixa de ser uma melhora. O valor pago em agosto, além de ter sido pago fora do prazo, não veio com reajuste. Então, durante a visita, nós constatamos que o trabalho das Casas Lar é um trabalho extraordinário. As pessoas que lá estão, oriundas da FEBEM, antiga Fundação de Bem-Estar do Menor, eram pessoas com deficiência, que estavam na FEBEM e que o Estado não tinha o que fazer. Aí surge o projeto Casa Lar e fala, não, nós vamos tomar conta, fazer o papel do Estado, mas o Estado vai pagar as apais, paga as apais para fazer esse trabalho. Só que o valor que o Estado paga é aquém da necessidade. Essas pessoas estão envelhecendo. Se acabaram o projeto agora, vão para onde? Pessoas que viveram a vida inteira dentro de uma entidade, iriam para onde? Quem iria brigar? Elas tomam medicamento, têm sua casa, têm o carinho, convivem como se convive uma família de verdade. E, na verdade, é uma família. Então, nós estamos aguardando, nós vamos fazer uma audiência aqui. Para poder tratar desse assunto com o governo, porque eles querem o financiamento do programa pela Loteria Mineira, o pagamento em dia e a correção do valor do convênio. É os três pedidos que nós fizemos durante essa visita. Em decorrência dos termos do artigo 297B do Regimento Interno, a presidência considera o relator aprovado e solicita a sua publicação. Com a palavra, o deputado Nozinho, que fará a leitura da visita ao Instituto São Rafael. Deputado Nozinho. Relatório de visita, Comissão de Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência, local da visitada, Instituto São Rafael. Atendendo ao requerimento da Comissão nº 10.685, 2017, de autoria do deputado Duarte Peixir, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência visitou, no dia 13 de 11 de 2017, o Instituto São Rafael, com a finalidade de conhecer as condições de funcionamento e intervenções necessárias ao atendimento das pessoas com deficiência. Participaram da visita o deputado Duarte Peixir, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o procurador de justiça, Bertoldo Matheus de Oliveira Filho, e o representante da Associação de Professores de Minas Gerais, professores públicos de Minas Gerais. Mário de Assis, que foram recebidos por Julián Sena, diretora do Instituto São Rafael. Adélia Maria Rodrigues Cansado, vice-diretora, e Rosa Maria da Silva Reis, inspetora escolar. Atualmente, o Instituto São Rafael atende 48 alunos em ensino regular e 260 alunos adolescentes e adultos em atividades complementares, como curso técnico, profissionalizantes, maçoterapia, informática e alfabetização em braile. O Instituto dispõe de sala de recursos para atendimento a seus alunos, que serve também como suporte pedagógico e estudantes de outras instituições privadas. De além de escolarização, o Instituto São Rafael oferece habilitação e reabilitação terapêutica e social, preparação para o trabalho em encaminhamento e acompanhamento educacional. A equipe multidisciplinar da instituição é formada por terapeuta, passional, psicólogo e fonoaudiólogo. Bertoldo Matheus de Oliveira Filho, procurador de Justiça, iniciou a conversa agradecendo o apoio da Comissão de Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência por acompanhá-los na visita e informou que recebeu denúncia de uma mãe no sentido de que o São Rafael não estaria efetivando a matrícula de alunos para a primeira série do ensino fundamental. Além disso, indagou sobre a capacitação de professores para atender alunos com deficiência. Juliana Sena, diretor, diretora da instituição, confirmou que desde 2014 as matrículas para séries iniciais do ensino fundamental estão suspensas, apesar de haver demanda, uma vez que a competência de oferta é do município, e informou que a rede pública de Belo Horizonte mantém centro de apoio pedagógico às pessoas com deficiência visual, CAPES, além de núcleo de capacitação em todas as áreas de deficiências. O curso oferecido pelo CAPES destina-se à formação de professores de sala de recursos e professores a regente, que tem em sala de aula alunos cegos e com baixa visão. De acordo com a diretora, a capacitação é oferta de forma satisfatória, mas ela destacou que os professores enfrentam dificuldades para frequentar os cursos mencionados, tendo em vista que a maioria deles trabalham em dois turnos e que, por enquanto, não há capacitação no turno da noite. Há professores que têm interesse em frequentar os cursos, porque passarão a ser referência no atendimento aos alunos com deficiência. Posição que vai sobrecarregá-lo por Juliana Sena, informou ainda que o São Rafael não recebe alunos matriculados na rede municipal de ensino, em virtude de acordo firmado entre o Estado e o município de Belo Horizonte. Casos em que aluno é encaminhado para o CAPES do município, apesar de as mães se queixarem de que o CAPES não dá suporte às escolas. O aluno só aceita o São Rafael se houver vaga na instituição. Segundo a diretora, em 2018, o São Rafael manterá apenas duas salas de aula, uma que é para gerar conjuntamente o terceiro e quarto anos e outra para o quinto ano. Outra atividade que o São Rafael oferece é o preparatório para a escrita em braio. Os alunos deficientes visuais, matriculados na rede regular de ensino, podem utilizar a sala de recursos do São Rafael, participar de projetos no contraturno, mas muitos não usufruem desse direito pela dificuldade de chegarem lá, seja por suas deficiências, seja por questões econômicas. Outro problema recorrente é a frequência do aluno na rede regular de ensino, situação em que perde o direito de frequentar o Instituto São Rafael. Nessas circunstâncias, esclareceu a diretora, a família é procuradora para receber a orientação. A inspetora Rosa Reis lembrou que há casos de sucesso na inclusão de alunos especiais e que o atendimento do Estado é de que o período do estudante na escola precisa ter terminalidade. Em resposta, o deputado Bechir ponderou que é motivo de preocupação o grupo de estudante que não consegue permanecer no ensino regular. O procurador de justiça questionou a inspetora sobre as evasões de alunos especiais das escolas regulares. Rosa Reis admitiu que a situação é complexa, já que não há alternativa. O representante da PPMG esclareceu que, nesses casos, muitas vezes, o conselho tutelar é acionado e a situação agrava-se ainda mais, pois os pais correm o risco de perder o poder familiar sobre os seus filhos. O deputado Duarte Bechir endossou a posição do procurador e concluiu que a transição dos alunos especiais para a rede de ensino regular tem sido efetuada de forma equivocada, sem interrupção com escolas e famílias. Afirmou, ainda que o ensino regular não acolhe alunos especiais da forma que ele necessita. O parlamentar reiterou que vai solicitar ao governo a suspensão da decisão de não efetivar a matrícula de alunos nas escolas especiais. Conclusão. Duarte, a visita, o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o deputado Duarte Bechir, pode ter uma noção das dificuldades enfrentadas pelos estudantes com deficiência visual por meio dos relatos da diretora do Instituto São Rafael, do representante da... esse nome aqui, APMG, e das considerações do procurador de justiça. Diante do que foi apresentado, o deputado Duarte Bechir afirmou aos presentes que pretende solicitar ao Poder Executivo medidas para que a inclusão dos alunos com deficiência no ensino regular seja mais debatida e inclua regras de transição mais bem planejadas. Sala das Reuniões, novembro de 2017. Muito obrigado, deputado Nozinho. Em síntese, a visita diz o seguinte, o Ministério Público recebeu uma denúncia de que uma mãe estava... Deputado Elcio, só vou declarar aprovado, só vou declarar aprovado, que estava tentando fazer uma matrícula e não estava conseguindo porque estava proibido. E o Ministério Público realmente constatou que não conseguia fazer a matrícula porque estavam suspensas as matrículas. O Instituto São Rafael, ele é uma escola, referência em Minas Gerais, a única especializada em atendimento do servo e que dentro de dois anos estará fechada. Se não for feito algo, dois anos estará fechada. Daqui dois anos. Antes de V. Exª, deputado Elcio, se ausentar, eu vou fazer a apreciação da matéria. E nós, então, sexta-feira, teremos nós em audiência pública aqui às 14 horas. O Estado já se manifestou que estará presente, mandará representante e será a nossa grande oportunidade de debater, mostrar ao Estado o que nós vimos, o que nós encontramos nessas visitas. Aquilo que nós construímos juntos e que V. Exª esteve no Triângulo Mineiro, terça-feira, e viu de perto quantas mães choravam na audiência de Ituiutaba. Quantas mães choravam e pediam para que nós fôssemos a esperança dessas mães, dessas famílias, porque a escola vai ser fechada em Ituiutaba. Quantas? Inúmeras mães chorando em Ituiutaba. Então, a responsabilidade nossa é muito grande e, sexta-feira, nessa grande audiência, nós vamos debater com o governo do Estado essa decisão da suspensão das matrículas nas escolas especiais. A presidência nos termos do artigo 297B do Regimento Interno considera o relatório aprovado e solicita a sua subscrição. Antes de encerrar, nós temos aqui a visita do senhor Márcio Seixas Sálvio. Márcio Seixas Sálvio. Eu vou dar a palavra ao senhor para o senhor trazer para nós os problemas enfrentados durante o cotidiano de vossa excelência. Parece que tem um problema que o senhor quer relatar para nós aqui. Então, a palavra está com o senhor. Por favor. Perfeito. Antes de mais nada, eu sou deficiente auditivo. Gostaria de agradecer a essa casa e me receber. A minha dificuldade, eu acredito, são muitas pessoas têm. Eu comecei um processo, até então eu não sabia, este ano, que o município, o Estado e a federação concediam a nós passe, essas carteiras de passe livre em transporte público. Consegui do município, com um processo de um processo de relatórios médicos. E depois eu vim ao Sindipasse, que funciona aqui na Comissão de Direitos, aqui ao lado. Isso veio no início do ano. Daí, então, entreguei os relatórios necessários. Faltou um, que eu não me lembro da necessidade dele, que se chamava audiometria, sendo que eu já estava com o relatório principal, que é da Otorrino, larinologista, que é uma médica autorizada pelo governo federal a fazer esse relatório. Muito bem. Coloquei os documentos, acrescentei esses documentos e entreguei, não lembro o mês, entreguei ao Sindipasse e recebi pelo Correio todos esses documentos novamente, dizendo que faltou uma audiometria, essa medição do grau de dificuldade auditivo. O meu é moderado para severo. E aí, então, eu voltei semana passada, me parece, na sexta-feira, levei todos os documentos e alguns outros que eu tinha relatórios de outros médicos, enfim, para reforçar isso. Chegando lá, inclusive, a audiometria. Essa audiometria, a via dela é muito difícil de conseguir, porque a primeira, a original, fica na prefeitura, no BH Trança, então, eu não consigo ela. Mandaram xerox. Eu liguei para esse sindicato, esse Sindipasse, consegui, não, você leva xerox. Chegando aqui sexta ou quinta-feira, antes de mais, eu quero abrir um intenso, dá a impressão, excelência, que são bloqueios que se faz ao necessitado de burocrata. Está aqui, o senhor pode avaliar, são 16 documentos que estão aqui. Chegando na sexta-feira, eu fui entregar esse documento, essa audiometria, que, aliás, eu acho dispensável, porque é uma medição, se o relatório principal é do médico, que já estava lá, constatado que ela é uma deficiência neurosensorial permanente, já está o relatório, porque é mesmo. O deferimento deles precisava de provar isso, sendo que já estava com o relatório do médico federal. Muito bem, juntei novamente esses documentos que me deu, mas a audiometria, essa medição, mesmo porque eles nem vão olhar essa audição, é uma medição técnica, que não importa, o relatório do médico já estava. Entreguei. Chegando lá, até então, é muito estranho, porque eles pedem uma comprovação de renda. Eu não tinha renda, porque eu estou desempregado, apresentei os últimos recibos do seguro-desemprego, isso no início do processo. Chegando lá na sexta-feira, com esse mesmo relatório, mais audiometria, a moça que recebe lá. Não, está faltando aqui um documento que você tem que provar que você não tem renda. Eu então disse, olha, moça, esse documento já foi anexado quando eu entreguei todos os documentos principais. Eu vim aqui só entregar, a audiometria foi o que vocês pediram. Não, mas o seu documento já não tem mais validade. Ora, moça, eu continuo desempregado. Quanto tempo você tinha entregue o documento? Esse documento que prova, eu entreguei no início do processo, no início do ano. Quanto tempo passou? Do início? Acho que dois ou três meses. Eu não faço essa ordem cronológica, dois, dois meses, porque eu teria que desmiuçar isso, essas normas. Eu acho que foi uma exigência dela, assim, tipo o bloqueio, porque no início não havia essa necessidade. E depois, então, que eu já estava com o documento necessário, que é a audiometria, passou a ter essa necessidade, está aqui o documento de exigência. Eu falei, moça, eu estou com um documento que eu mandei para Brasília. Meu processo está em Brasília. Pediram também a audiometria. Eu já mandei para lá. Não me pediram esse documento. No início do processo também, vocês não me pediram isso. Eu provei a minha situação de desemprego. Faltou a audiometria. Está aqui. Não, você não pode entregar. Moça, com quem eu posso conversar e explicar isso? Não, você não tem acesso. Ela é só a moça que pega o documento. Então, olha aí, avalia isso para mim, né? Está faltando esse documento. Mas não pode expirar, moça. No início do processo, ele está valendo. E outra coisa, o relatório médico que eles pedem tem validade. Moça, mas o relatório está dizendo que a deficiência é permanente. Então, um homem, nenhuma necessidade permanente, que não tem os membros, tem que provar todo ano que ele não tem os membros? Vai crescer? As células vão se reproduzir? Olhe como eles estão fazendo. Aí ela diz o seguinte, ô moça, ela diz o seguinte, mas a lei é diferente. Eu falei, não pode, moço. Então, quer dizer que o município tem uma lei, o Estado tem outra? E a federação tem outra? Aí ela diz, é. Eu falei assim, muito bem. Então, se a lei que você está me impedindo é uma lei estadual, aliás, eu nem sei por quem eu fui guiado até vir nessa casa, né? Olha, eu fui desanimado por três pessoas a virem aqui. Duas no mesmo dia e uma anteriormente. Muito bem. Então, eu vou na casa onde teve origem essa lei. Aliás, ele tem um preconceito muito grande. Eles acham que o deficiente também é racional e de interpretação. Este é o preconceito que eu vejo neste país, que somos incapazes de compreender. O senhor está entendendo? Perfeito. Excelente. Então, é, justamente. Aí eu peguei e falei assim, eu já sei. Eu vou na casa. Se você diz que a lei é estadual, eu vou na casa. Não sei a lei. Mas eu, até então, lá, eu conversei com uma pessoa lá, disseram, olha, você lá nem vai ser recebido. Foi isso, Excelência. Você está pesquisando a lei. Nós estamos pesquisando a lei para ver... É, sem problema. Ok. Então, naquele dia, lá na entrada, lá da o cidadão, o órgão de cidadão, ali nessa rua aí, você não vai ser nem recebido. Eu falei assim, engraçado, será? A casa do povo não vai ser recebido. Muito bem. Chegando aqui, mesma coisa. Eu falei assim, mas tem uma comissão, uma moça me atendeu muito bem. Não, tem uma comissão lá de direitos, de defesa da pessoa deficiente. Muito bem, eu vou procurar essa comissão. Aí me informaram que a vossa Excelência era o presidente. Eu falei assim, poxa, então eu devo ter acesso. Aqui, mais uma vez, ele não vai nem te ouvir. Me disseram que o senhor, Excelência, nem me ouviria. Eu falei, continuei. Eu vou lá na comissão. Cheguei até o seu gabinete, a moça que a sua assessora não estava. Desci aqui e conversei com a moça, acho que o nome dela. E me perguntaram, olha, vai ter uma audiência, tem uma audiência toda terça-feira e eu acho que ele vai te receber. E é tão interessante que é uma médica, até uma médica que me atendeu do SUS, disse, olha, você não vai conseguir nada com esses documentos. Falei, mas é uma lei, por que que eu não vou conseguir? E é discriminatório também, o município não me discriminou, não me pediu renda. Aí cita a lei, o número da lei? Aí? Excelência, olha, posso te mostrar o documento, todos aqui têm alguma coisa que sim. Tem um documento aqui de indeferimento que diz isso, o senhor quer ver o documento? Aqui, olha. Esse documento foi o de indeferimento. O indeferimento, ele já é um relatório. Nós vamos examinar a legislação enquanto o senhor fala, pode continuar falando? O documento de indeferimento está assinado por um médico, até então que eu entendi aí, que está dizendo nesse documento que o médico achinado, que me deu laudo, não teria, entre aspas, não sei se é a palavra, não teria condição de atestar que eu tenha deficiência. Um médico nomeado pelo SUS, ele faz uma declaração, está aí os documentos, inclusive eu anexei alguns documentos, ele faz uma declaração também para Brasília, para o Ministério da Saúde. Ele faz uma declaração que ele é médico nomeado pelo governo federal, que ela é do SUS, que ele tem plenos poderes em atestar aquele relatório. O próprio Sindipaz, o médico Sindipaz, contestou o médico federal. Aí eu perguntei, falei assim, então vamos a quem? Vamos a quem? Eu fiz uma carta aqui para o Sindipaz, se o senhor quiser dizer, ela é dizendo que eu estou apto a eles fazerem todos os exames que eu não fiz. O exame que eu não fiz, se eles pagarem, tem que ser provavelmente uma ressonância magnética, que eu não tenho condição. Aliás, eu entrei para ver essa ressonância. Mas aqui, isso aqui, eu juntei essa carta, junto esse processo todos que me recusaram lá, nem me receberam. Eu liguei novamente para o Sindipaz, está aqui no meu telefone, só tem, eu até mostrei para a moça da comissão, só 50 minutos no telefone e não consegui, e não consegui atendimento, não consegui atendimento. Desculpe o português aí, deixa eu ver aí, você está, mas a carta está aqui, foi eu que eu consegui anexar para eles, que eles não vão pedir isso para haver uma, poxa, não é possível. Eu não sou o único, não, excelente. Eu creio que as pessoas estão tendo muitas dificuldades. Esse pode ficar comigo? Você tem outro? O senhor vai me ajudar? Vou, claro. Essa é um xerox. Esse é um xerox, excelente. Já é um xerox. O original está aqui, pode ficar com o senhor. Está aí meu e-mail, meu telefone. Eu prefiro fazer uma consulta. Aqui, por favor, excelente, pede para tirar um xerox desse documento aqui, por favor. Eu vou fazer a consulta, depois a gente faz e formar ele terça-feira aqui. É, para tirar um xerox. Eu vou pedir ela para tirar a cópia de um outro documento que está aí. Pega lá, Janice, por favor. Esse é o xerox, da exigência dele. Passa para ela também. Márcio, você vai nos fazer uma deferência até terça-feira que vem. A assessoria estará de hoje até terça-feira, estudando o caso, buscando alternativas e terça-feira que vem. Terça-feira que vem. 16 horas aqui, às 4 da tarde, novamente, você vem aqui. Aí nós já teríamos uma posição em relação à situação que o senhor nos traz aqui. Boa vontade. Nós vamos ter? Ô, excelência, eu tenho certeza que tem falha, mas eu não tenho capacidade de detectar a mulher. Porque nós temos aí, nós temos, nós temos dois caminhos a seguir. A legislação estadual e a legislação municipal. Estando essa situação afeta a legislação estadual, nós temos como cobrar e até modificá-la. Estando ela afeta a uma legislação municipal, nós podemos cobrar, mas não temos como modificar. Entendeu? Uma da outra. A nossa pertinência aqui é no Estado. Então, nós vamos a ter ao caso com profundidade e terça-feira que vem, terça, 4 horas aqui, o senhor vai retornar. Já está marcado. Combinado? Combinado. Pronto. Deputado Nozinho, mais alguma situação? Ok? Estamos combinados? Combinado. O senhor pode ter certeza, excelência, que essas dificuldades aí são de muitas pessoas. Eu tenho certeza disso. E outra coisa, dá a impressão o seguinte, que é um ganhar tempo para indeferir novamente um processo. Eu só preciso, eu só preciso... Não, pode ficar com tudo, amor. Nós estamos tirando a cópia. A cópia é nossa, Janice, entendeu? Não, quando ele está com todos. É, eu já fiz a cópia. Esse aqui você tirou, esse aqui. Não pode ficar com essa outra cópia, sem problema. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados. Convoca os membros para a posse de reunião ordinária, determina a levatura da ata e encerra os nossos trabalhos. E aí Por favor, por favor, por favor, por favor. E aí